Quero lembrar para todos que estão aqui hoje, aqui em frente ao Teatro Municipal, na Praça Pública, por que a gente está aqui. Nesse momento, era para estar acontecendo o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, no SBT. Agora. Só que o nosso adversário fugiu do debate. Como já havia fugido ontem na Rede TV. E como parece que vai fugir de novo amanhã no debate que estava marcado para a TV Record. Eu tomei uma decisão. Que São Paulo é muito importante para ficar sem debate. O futuro da nossa cidade precisa ser debatido. Se o nosso adversário não quer debater porque tem medo, porque não tem proposta, porque não tem o que responder, eu decidi vir debater com vocês, com o povo de São Paulo aqui em Praça Pública. Eu tenho ouvido algumas coisas na rua que eu queria compartilhar com vocês. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas dizerem o seguinte, ô Boulos, eu quero mudar, não está bom, esse prefeito é fraco, mas eu tenho medo. Pessoas que, às vezes, ficam inseguras por todas as mentiras que eles espalham a nosso respeito. Porque eles vão lá e dizem, se o Boulos ganhar, é radical, é extremismo, é invasão. Quem aqui não ouviu isso? Está todo dia na televisão, no programa deles. Está todo dia no Zap, na fake news deles. Eles jogam com medo. O que eu quero dizer para todos vocês é que quem quer mudar em São Paulo não precisa ter medo. Sabe por que não precisa ter medo? Primeiro, porque eu me preparei para ser prefeito. Eu fui estudar cada canto dessa cidade. Eu juntei um time de especialistas de primeira linha para ajudar nos projetos. gente que já teve na prefeitura, gente que já teve no governo federal, gente que conhece. Eu chamei a Marta, que foi uma grande prefeita dos céus, do bilhete único, do Leve Leite, para ser minha vice e me ajudar. Então, veja, as pessoas não precisam ter medo. O que eles querem é isso. Eles faziam a mesma coisa com o Lula, vocês lembram? Agora, na eleição passada, depois do Lula ter sido presidente duas vezes, eles diziam que se o Lula ganhasse eleição ia fechar a igreja. Vocês não lembram disso? Que se o Lula ganhasse eleição ia ter kit gay. Vocês não lembram disso? O Lula é presidente há dois anos. Tem alguma coisa dessa? O jogo deles é a mentira, é botar medo, é botar pânico, porque eles não têm nada para dizer sobre propostas e sobre futuro. Essa é a diferença. O que eu peço para cada um que está aqui é que nos ajude, daqui até o dia 27, a fazer com que a esperança vença o mesmo.